Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou Vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sou Em meu lugar estar, espera de um novo que vai chegar Vou persistir, continuar a esperar e crer em Cristo Quando a visão se tua e o coração só chora Mas na alma, a certeza da vitória Posso, tudo posso, aquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou